Beleza pessoal, beleza? Chico, bacanizado. Voltando a gravar aí na antiga forma aí de a camerazinha pequena ali. Muita gente ainda pergunta como é que eu faço, como é que eu uso para fazer essa gravação com duas telas. Isso é da câmera nativa do telefone, o Samsung Galaxy S4, o S5, o S6, que é esse que eu estou usando, o S7, que é o outro que eu tenho. Qualquer um deles faz esse tipo de gravação aí, beleza? Galera, venho aqui para fazer uma chamada para vocês, mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Jair José Pereira, eu moro em Lausanne, na Suíça. Trabalhava como caminhoneiro no Brasil e agora mudei para cá. Tem um canal aí desde 2011, está uns 170 mil inscritos já passando e vou fazer uma chamada para vocês aí que vou amanhã na festa Turki Interlak, a maior festa de caminhão que tem na Europa. Eu fui ano passado, esse ano fui de novo. Ano passado, não sei, filmei bastante todos os caminhões lá, a galera ficou meio assustada, não sei se faltou audiência, mas esse ano estou de novo lá. Estou fazendo a chamada para vocês, vai ser um espetáculo muito bonito. Altas máquinas, top pra caramba, Volvo, FH, Scania, MAN, Renault, tudo que vocês pensarem de caminhão muito guindaste, implementos novos, carretas diferentes, vai ter show, vai ter tudo lá. E eu vou estar filmando para vocês, hein? Vou fazer vídeo ao vivo, vou fazer chamada no YouTube, no Facebook, no perfil 2 e 3 do Facebook, porque o perfil 1 eu estou bloqueado. Às vezes a gente posta algum vídeo, alguma música, alguma coisa, o Facebook bloqueia, gente. Eu vou estar fazendo vídeo ao vivo na minha comunidade, lá de área de bordo de um caminhoneiro. Uma comunidade fechada, que o pessoal, a galera está lá. Então eu vou fazer bastante vídeo lá. O pessoal que acompanha o canal, e a galera que curte caminhão top, que gosta do estilo de caminhões europeu, é um prato cheio. Vamos lá, vamos curtir, vamos chamar a galera para curtir. Amanhã não sei o horário precisamente que eu vou estar lá, vou sair cedo aqui, dá uns cento e poucos quilômetros. Fica na cidade de Interlaken, aqui na Suíça, perto do cantão de Berna. Dá cento e poucos quilômetros daqui, e vou passar por uma região mais bonita para filmar para vocês, não vou pela autoestrada. Vou procurar fazer uma paisagem mais bonita para vocês. E fazer bastante vídeo, vou estar no canal durante a semana, e vou fazendo a sequência de vídeo, pôr no canal para vocês. Espero que vocês curtam, vou fazer o possível para filmar tudo o que eu puder, achar de interessante lá. Apesar de não entender muito, tem muita coisa nova, muita coisa diferente. Mas pelo menos mostrar, vou mostrar para vocês. Eu vou falar para vocês, não, esse caminhão aqui é tanto cilindrado, motor de tantos litros, isso não dá porque é muito técnico, e demora demais, são quase 20 quilômetros, rodeando um campo todinho de avião, de uma pista de avião em volta, todinho de caminhões. Então é muita gente, é muito calor, muito sufoco, a gente tem que dar um tempo também para, na filmagem, para curtir um pouco. Mas eu vou fazer o possível para filmar para vocês. Conto com vocês, espero vocês amanhã, atento. Vou passar em Lauterbrunnen, Engenberg, também, são nomes alemão, difícil de acertar, Lauterbrunnen, é isso aí. E Engenberg também, tem umas cachoeiras, vou filmar para vocês. Vai ser muito top essa semana aí. Vou mostrar uns vídeos bem legais, que a galera vai acompanhando aí, tá bom? Fique atento aí no canal, não esqueça de dar um joinha em todos os vídeos, se inscrever no canal, clicar no sininho, para você poder receber as notificações dos vídeos, e saber quando entra vídeo novo. Conto com vocês amanhã, hein? Me acompanha lá, que vocês vão ver no YouTube, ao vivo, vou falar o nome de vocês, vai ser top, hein? Dá um joguinho no vídeo para nós. Capricha aí, hein?